Eu estou bem feliz agora nesse momento porque eu estou conseguindo treinar como eu não tinha conseguido fazer desde o começo do ano, sem treinar sem dor, sem incômodos, sem problemas. Então, a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu já fico bem feliz, porque eu costumo dizer que eu sou escravo do treinamento, sou escravo do trabalho. Não falo nem de talento, não falo nem de dom, eu sou escravo do trabalho, do treino. Então, quando eu não posso treinar, quando eu falei aquilo, é um novo, porque realmente eu posso treinar como se deve, como eu sei que eu tenho que treinar e como eu gosto de fazer. Então, se vai ser antes da Copa América ou depois ou não, o importante para mim é que eu estou treinando bem. Eu gostei muito de ter ido para a China. Na verdade, a China sempre esteve na minha cabeça como uma destinação, um lugar que eu queria conhecer e viver por um período para conhecer um pouco o que é a China. e veio antes do que eu imaginava num momento, mas foi um momento que justamente eu estava na Juventus, mas estava jogando numa posição que não era uma posição que me agradava, que eu não estava usufruindo de 100% das minhas capacidades. Então, assim, não estava tão feliz lá. E a proposta era muito boa, o time era muito bom, então, assim, o contexto que teve, não tinha como eu recusar. Mas não me arrependo jamais. Foi uma experiência boa, bacana. Numericamente, não foi aquilo que eu esperava e pretendia, mas foi válida e interessante. Devido a tudo o que aconteceu, a minha trajetória aqui no São Paulo, talvez se criasse uma expectativa muito grande, né? Em cima de que é só, ah, não, traz o Hernandes que vai resolver, né? Tipo, então, eu ficava preocupado com essa expectativa exacerbada. O projeto que o São Paulo me apresentou, esse longo período de espera por títulos, eu também queria poder também contribuir com isso de alguma maneira, né? Então, o projeto em si, o momento que o São Paulo estava passando, também acho que é um momento propício para que eu pudesse retornar e enfrentar tudo que eu pudesse enfrentar. Mas, no final, eu queria ajudar o São Paulo a voltar a figurar aí nos grandes do Brasil, disputando por títulos importantes e tudo mais. Os jonex são alegres, eles trazem descontração, trazem alegria, né? Então, é bom conversar e falar e procuro dar alguns toques dentro de campo, principalmente porque, cara, fora de campo cada um faz o que quer, mas dentro de campo, quando entra aqui nos treinos, nos jogos, procuro dar algumas dicas, alguns conselhos, para que eles consigam não só ajudar o time, mas que consigam também se estabelecer realmente e ter uma carreira vitoriosa aqui no São Paulo e na vida deles. Qualidade tem, né? Qualidade técnica e de personalidade, os moleques provaram que tem, mas no futebol a gente sabe que a constância é o que faz a diferença, e isso é uma qualidade que a gente não tem como detectar agora, só com o tempo, né? Então, eles têm... A probabilidade, acho que é sempre isso, na vida é sempre a questão de probabilidade, né? A probabilidade é que realmente eles trilham um caminho vitorioso, porque tem qualidade, mostraram não só um jogo, e acho que se continuar esse caminho humilde, ouvindo, escutando, querendo aprender, tem tudo para chegar longe. Eu vejo um grande foco, um grande foco nos jogadores, grande vontade realmente de conquistar um título. Eu acho que estamos trabalhando, assim, num ritmo bom, numa concentração muito boa. Eu consigo enxergar, sim, que uma equipe, o grupo está bem focado e forte, né? Então, agora, evitar as distrações e manter essa pegada boa. Eu acho que o Kuka é um cara super inteligente, assim, ele consegue falar, comunicar na linguagem do que o jogador entende, é uma linguagem que dá muito relacionada com a malandragem, com a capacidade de o cara ser esperto dentro de campo. Então, eu acho que essa linguagem que ele trata, eu achei bem bacana. E é um cara que entende realmente de futebol, ele é um cara estratégico, que pensa em tudo. Eu estou achando bem interessante conhecer e trabalhar nesse momento com ele. Estou achando bem legal. Minha posição é o terceiro homem do meio de campo, né? Sim, é a posição que, com certeza, eu vou poder contribuir mais. Quando eu falo terceiro homem do meio de campo, é que eu não tenha tantas, como é que se diz, responsabilidades de marcação, né? Que eu tenha um pouco mais liberdade de criar e chegar ao ataque. Com certeza, essa será a posição que melhor aproveita o meu potencial, minhas características principais, que é o chute, que é o drible, que é uma bola colocada ali na frente. Mas, o segundo volante, também, uma função que eu sempre fiz. E, jogando num time, isso que é interessante também, porque jogando num time, quando tem uma qualidade muito boa na frente, que você vai ter um domínio, às vezes, contra adversários, o segundo volante, também, uma posição que fica interessante também, vindo de trás. Então, assim, é meio campo, né? Nós temos que ter uma estratégia e estar bem focado em executar ela, no sentido de que os outros clubes, que são rivais, Palmeiras, Inter, Grêmio, Corinthians, Santos, que mais, que mais, Cruzeiro, Cruzeiro, o próprio Flamengo, o próprio Flamengo, estão disputando outras competições, né? E, então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, que estamos bem focadinhos aí, para realmente fazer nosso dever de casa e abrir uma distância interessante. Mas, que isso também não garante nada, né? Porque, no passado, o São Paulo foi campeão no primeiro turno e, depois, no segundo turno, conseguiu manter. Então, assim, é... relativo, né? Como eu falei, o futebol muda muito rápido, então, acho que temos que aproveitar esse momento, mas continuar, no decorrer do ano, fazendo... mantendo aí um bom foco e mantendo a fome aí, para conseguir chegar no final do campeonato, estar ali brigando foi uma coisa importante. Foi uma coisa importante. Foi uma coisa importante.